Estrela Ele fala mal de vaqueiro, fazia a sustentação Diz que tem dinheiro, é isto e lupa Tem carro rebaixado, dá maluco a cada Mas se juntar os dois, vou comprar meu alaçado E vem fracado, me vou te gastar Eu quero fazer uma cheia ligada, dá valor de bom E aqui no atibular, o carro importa a emoção O que você gasta por nós, eu tô me estrada com razão Chego na balada, sempre me dobrou Meu bolso parece aquário, contado a talcente Escrindo fazendeiro, a mulherada gosta do mundo O vaqueiro me estourou Ei, doidinho, respeitei o vaqueiro Enfesta de vaquejado, pra gente rasgar dinheiro Ei, doidinho, respeita o vaqueiro, matou Noide, tá na faixa e mulher, noide, tá na cama Ei, doidinho, respeitei o vaqueiro Enfesta de vaquejado, a gente rasgar dinheiro Ei, doidinho, respeita o vaqueiro, matou Noide, tá na faixa e mulher, noide, tá na cama Ele fala mal de vaqueiro, se acha ostentação E diz que tem dinheiro, que é estilo patrão Tem carro rebaixado, na mala ou pra cantão Vai se juntar os dois, vai comprar meu balazão E vem pra cá, doidinho, vou te mostrar o que é versão Fazendo a chegada e caro, cavalo de morão Já te partiu com nada, carro importado em noção E você gasta por mês, eu tô gastado, é com razão Chego na balada, sempre me doberto Meu bolso, parece aquário Vou dar nota de sempre, destino fazendeiro A mulherada, mostra o vaqueiro Virou pra cá, doido, estou com a namora Ei, doidinho, respeitei o vaqueiro Enfesta de vaquejado, a gente rasgar dinheiro Ei, doidinho, respeita o vaqueiro, matou Noide, tá na faixa e mulher, noide, tá na cama Ei, doidinho, respeitei o vaqueiro Enfesta de vaquejado, a gente rasgar dinheiro Ei, doidinho, respeita o vaqueiro, matou Noide, tá na faixa e mulher, noide, tá na cama E quem gostou dá um gritão aí pra me ouvir Ei doidinho, respeite o vaqueiro, enfestado e vaquejada, a gente rasga dinheiro Ei doidinho, respeita a vaqueira, matouro, dói, deitar na faixa e mulher dói, deitar na cama Ei doidinho, respeite o vaqueiro, enfestado e vaquejada, a gente rasga dinheiro Ei doidinho, respeita a vaqueira, matouro, dói, deitar na faixa e mulher dói, deitar Nós deitamos, nós deitamos na cama É legal, é legal, é legal Quem tá apaixonado, vem, 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 vem Levante a mão, levante a mão, pra um lado e pro outro, vai Joga a mãozinha lá em cima, com gentileza Levante a mão e alça na gozinha Ser polícia que eu separei recentemente Será que o senhor entende? Hojezinho eu tô reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não volta, eu vou Só no carro do tal Luta que eu vou Mas enquanto ela não volta, sofrimento é dor Coração em pedaço Compreenda o valor O meu amor me deixou Aqui vou Ser polícia que eu separei recentemente E paixão eu tô doente Será que o senhor A mochila é tudo a boca Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro do tal Luta que eu vou Mas enquanto ela não volta, sofrimento é dor Coração em pedaço Compreenda o valor O meu amor me deixou Me afogando no alto Me afogando no alto Me afogando no alto Só no carro do tal Onde a multa que eu vou Mas enquanto ela não volta, sofrimento é dor Mas enquanto ela não volta, sofrimento é dor O meu amor me deixou Esse é o rei Para ver a minha casa Mulher bonita Todo mundo gritava, quer estourar Joga a mão pra cima e diga, tchê, tchê, tchê Isso é a região e busca a prêmia, o gelador Vai, vai, vai Olha o vaqueiro a ostentação, ele tem dinheiro, é o filho do patrão Tô fazendeiro todo final de semana É cara, mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa Ticote na mão, a mulherada é nóis Toda sexta-feira, não quer saber de nada Prepara seus cavalos e vai correr na vaqueta Vai, 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 correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai E a igreja não vai, 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 vai E a igreja não vai, joga no braço, não que eu quero ver É você ou não? Foi, 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 foi O da carreira de hoje Mulher bonita Não falta o seu lado Todo mundo grita vaqueiro Arreio de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lado Todo mundo grita vaqueiro Joga a mão pra cima e briga Tchê, 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 tchê Isso é o que eu vou saber Olha o vaqueiro a ostentação Ele tem dinheiro É o filho do patrão Tô fazendeiro todo final de semana Vai pra vaquejada Gasta muito dinheiro Pegar a mulher Chapéu na cabeça Boca estilosa Vai, 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 vai Preparar seus cavalo e vai correr Vai, vai, vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, vai, vai Correr na vaquejada Olha o meu prefeito Augusto Santos E aí? Foi da carreira de ouro Mulher bonita Não falta o seu lado Todo mundo grita Vai, não tinha ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta o seu lado Todo mundo grita Linha lá coisa Joga a mão pra cima E diga sim Vai, tchê, 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 tchêе Quem gostou dá um gritão O caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é três e uma, caminhão, hotel e barra Calma, banheiro, televisão e ar Mulher de todo o trigo e caça só não vai faltar Chego na vaquejada com o paredão ligado Ouvindo cachorrão pra ninguém ficar barato Meus cavalo são top, sou o vaqueiro E na mobinha eu vou arroço na boiada Se liga mulher, o vaqueiro é joão E vou tratar a mão, eu já mati assim agora Essa coisa é outra mulher que leva pro meu caminhão No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é três e uma, caminhão, hotel e barra Calma, banheiro, televisão e ar Mulher de todo o trigo e caça só não vai faltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é três e uma, caminhão, hotel e barra Calma, banheiro, televisão e ar Mulher de todo o trigo e caça só não vai faltar Vai! Para o meu parceiro estrela, você tem Vai! 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 Vai do CCCC! Para quem são, para quem são! E com o tapete! Chegue em igreja nova, vejo o paredão ligado Ouvindo a rede, o povo tá com o gordinho mais aí no Brasil Ó o zarame, ó o zarame! Isso é a rede, o que o vaqueiro chegou É só paixão, é só paixão É só paixão, é só paixão No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é três e uma, caminhão, hotel e barra Calma, banheiro, televisão e ar Mulher de todo o trigo e caça só não vai faltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui é três e uma, caminhão, hotel e barra Calma, banheiro, televisão e ar Mulher de todo o trigo e caça só não vai faltar E joga a mão pra cima se tem vaqueira e dá o gritão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulhé, barro de rato de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa com brulhé, barro de rato de mulher Isso é regra! Para o meu prefeito, para o meu prefeito Augusto Vem dar rolê no meu cavalo e bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda, topinha é luxúria 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 Agora meu vaqueiro, estourado e pipoca É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Ai, Gui, 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 Gui Chega o CD Cadê que ela gosta agora, né, Chiquinha? Entreguei da rolé no meu cavalo e bebê do que tem melhor Essa na minha fazenda é top e é luxúria Tá rolé no meu cavalo e bebê do que tem melhor Essa na minha fazenda é top e é luxúria Tenho sempre cabeça de gado na fazenda em Goiás, a mulherada Tenho sempre cabeça de gado na fazenda em Goiás, a mulherada Vim contigo, papai É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Desacubro de barro de rato de mulher O vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Isso é redor, busca, é meu tchê-tchê-tchê Desacubro de barro de rato de mulher O vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer O vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Alô, Juninho Gris, diz Ai, meu gordinho lindo Isso é redor, busca, é meu tchê-tchê-tchê Se viu gravações Quem gostou dá um grital Deixa eu agradecer aqui São 124 anos de emancipação política De igreja nova Realização prefeitura municipal Meu amigo Humberto Produções Alô, meu prefeitão, meu prefeito Augusto Santos Obrigadão pelo carinho Obrigadão, meu patrão Abração, minha primeira dama Obrigado pelo carinho Galera de Arapiraca com a rede Ouro Buscapé aqui Só enchendo, irmão, gritando tchê-tchê-tchê Deus conhece a dupla O gordo E o gordinho Para aqui, Igor E aí, Ivan Do Dior, Ivan Abração, meu amigo Estrela Cedês Lânio Fazendeiro Danilo Divulgações China Cedê também está aqui diretamente Agora engordou tudo Não sei se China está no Ceará Está no Paraíba Da Recife Da Altina Estou no canto A pior que a Coca-Cola Estou no canto No mesmo instante Meu amigo Cachorrão A Piscola e Gassi Obrigado pelo carinho Eu só queria pedir A gentileza A gentileza Ali um CD Esse é o moral Eu só queria pedir A gentileza de todos Eu gostaria de tirar uma selfie Aqui pra colocar no meu Instagram Queria que vocês levantassem a mãozinha lá em cima Pra essa praça ficar bonita Levante a mão Levante a mão Esse é o Gui Gravações Tem vaqueira aí? Tem, 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 tem Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Vamos na birota O próprio desmantel Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro A mulher anda gosta de cerveja O esfrigeiro Joga a mão pra cima E me diga o que? Vem pra cá, bovinha Comendo vaqueiro Hoje eu tô doidinho Pra gastar dinheiro A festa vai bombar Galera tá no clima Hoje eu vou bancar Você e seus amigos Se a festa acabar Não tem problema Vamos lá pra fazenda Vou ligar meu maridão Falta matar o boi Olha minha amiga Lívia Chequinha Juntinho Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Vamos na birota Vamos na birota O próprio desmantel Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Vem pra cá, bovinha Barra de vaqueiro Hoje eu tô doidinho Pra gastar dinheiro A festa vai bombar Galera tá no clima Hoje eu vou bancar Você e seus amigos Se a festa acabar Comendo Vamos lá pra fazenda Eu vou ligar meu maridão Banda matar o boi E uns cinco cadeiros Cachaça lá já tem Dá pra beber o ano inteiro Como é que é? Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Vem, vem, vem Fazendeiro Tando fazenda Barra de vaqueiro A mulher anda gosta de cerveja O estrangeiro Barra de vaqueiro Barra de vaqueiro Vamos na birota Pronto, desmantel Vem, vem Barra de vaqueiro A mulher anda gosta de cerveja E sem render Busca a pena Tchê, tchê, tchê E busca a pena Ai, que caro, céu Já é uma música nova agora Música bem inédita Só que a música, essa música Essa é a composição É do meu amigo Do meu parceiro André Mendes Em novinha Em folha Neguizão Vamos cantar pra nossa vaqueirama Bora, música nova Bora 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 Banda música nova Banda música nova Vai, solta Vai, vai Repertório novo Joga a mão pra cima Eu quero, vai Eu quero, vai Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casa Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a de casa Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Estouro! Sucesso do gato do mar Sucesso do gato do mar Sucesso do gato do rádio Eu sou a maqui Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Estou na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado E eu vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Travando tudo ao vivo Que gravações Estou no CD Plânio Fazendeiro E começou a vaquejar Do mar disputar Se ralda é galo Cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gato Também a mulher Quando entra na competição Pra ver quem derruba E ganha a vitória E começou a vaquejar Do mar disputar Se ralda é galo Cavale, vaqueiro Cavale, gato Também a mulher Pra entrar na competição Pra ver quem derruba E ganha a vitória E eu vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casar Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a mim casar Hoje eu sou vaqueiro E eu vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Eu tô na vida de solteiro Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado E eu vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado Eu tô na vida de solteiro Já larguei a mim casado Hoje eu sou vaqueiro Desmantelado E eu vou só trechendo o gato Vou só trechendo o gato Levando a saqueirinha Pra fazer amor do mar Você vai estar acendendo Ui! E meus alagros! Vamos, Jesus! Simbora, Rosinha! Primeiro ponto Nós recebemos tudo a sério Nós sofremos Enquanto com o ponto O final quer saber Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado Resolvi dizer Tenha pressa Estrela! Paraguijão! Melhor achar alguém Que te faça feliz Será isso? Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém Coloca na mão em seus cabelos Olhando nos seus olhos E tenta roubar o Deus Não pense em mim Não pense em mim Se permita amar outra pessoa Esse cabelo é pra segurar sua mão Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Se permita amar outra pessoa Aí você vai conversar com você Não pense em mim 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 Se permita amar outra pessoa Não pense em mim Não pense em mim Se permita amar outra pessoa Esse cabelo é pra segurar sua mão Não pense em mim Eu busco a pãe, meu tchê-tchê Eu busco a pãe, só enchendo e derramando Despertar do tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Meus desejos de cor, sabia? Eu tentei trabalhar, mas quis acertar O fim de tarde é pior, ao secor do sol E ela esperava com sorriso e estampada a cara Hoje o dia tá passando, a saudade é perdão Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não fornecem Ah, se o carvesseiro não fornece Todas as moitas de amor E eu vivi com você Se essa casa não fornece Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dois Despertar do tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Meus desejos de cor, sabia? Eu tentei trabalhar, mas quis acertar O fim de tarde é pior Ao secor do sol E ela esperava com sorriso e estampada a cara Hoje o dia tá passando, a saudade é perdão Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não fornecem Ah, se o carvesseiro não fornece Todas as moitas de amor E eu vivi com você Assim, a saudade é perdão 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 Mostra assim, você aqui, eu vou sempre todo Vem de música nova, vem de música nova Gravando tudo ao vivo Estão nas CDs, Júnior CDs Já viu gravações, Danilo Divulgações, Vini Divulgações, Billy Gravações, Lânio Fazendeiro, Vini CD e Neto Divulgações Meu amigo Juninho, lá do meu Sergipe 31 de maio, tem a ré de Oribos Capé e Lemoeiro de Anadia Está todo mundo convidado para o dia 31 de maio, Lemoeiro de Anadia É longe ou perto? É longe ou perto de Arapirá? É pertinho? Está bem pertinho de nós tocarmos de novo em Arapirá Meu prefeito Augusto O homem é bom, o homem é espetacular Tchau, tchau, tchau Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Tá tampindo a boca e meu cavalo é Relóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a cena, prêmio Relóis, Relóis Isso é Relóis E minha praia é vaquejar na minha lancha Meu cavalo, meu tipo uma vida, eu tô troquei pela vida Tô só rolando, a mulher lá tá louca Ai, looks e meus erros, pra nós é coisa louca Eu parto de me lavar, lembra de um milhão rolando Jack Dome, levo no meu caminhão E na barra tá pra cima Ficou o carinhão rojado Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Tá tampindo a boca e meu cavalo é Velóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy A merocinha, prende rua É nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy A tampa e manda a boca e meu cavalo é Velóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy É nóis, é nóis Arraixa meu gostinho Arraixa meu gostinho Arraixa meu gostinho Arraixa meu irmão, arraqueiro Arraixa meu irmão, arraquinho Bratinho Bratinho E minha praia é vaquejar E minha lancha é meu trabalho De forma vindo do trote pela vida Vou só rolando a mulher na talouca Talvez não se deseja pra nós é coisa boa Eu corto de mim, lá vaquejar Olá, muitoérgico, eu não levo no meu caminho E na praia da praia se lembra Ficou o calor no rocheiro Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Campo e pano na boca e meu cavalo Lá, 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 lá Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu assim a prendi Mas é vaqueiro, 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 vaqueiro playboy E na praia da praia se lembra Bateu assim a prendi Vem descendo meu vaqueiro Vem descendo meu CD, velhando o fazendeiro Vem descendo meu CD, vem a rapaz Jeno do Ceará Para meus gordinhos lindos Olha a biribiri, biribiri Biribiri, biribiri A vaqueira, mas fica louca Vendo meu cavalo abri Biribiri, biribiri A macharoca, cada olho pra trás Vejo um boicari Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Ranta trampa e manda a boca e meu cavalo Lá, 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 lá Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Vai bater assim a prendi Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Rejo um boicari Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Brateu assim a prendi Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Tit, tit, paixão Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem nunca é sou eu Sempre te ligava, na segunda vez Final de semana, me dava um barrasco É como um exudir, vem brincar Por outro dia, você se inventou Hoje tá sofrendo, aprovando do seu próprio veneno E aí? Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Nós E você em casa, só chorando o dedo E você em casa, ande o fazendeiro Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem nunca é sou eu Sempre te ligava, na segunda vez Final de semana, me dava um barrasco É como um exudir, vem brincar Por outro dia, você se inventou Hoje tá sofrendo, aprovando do seu próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Nós É pra você ouvir o barulho da mulher Oh, na, na, tô sofrendo E você em casa, só chorando o dedo Oh, na, na, tô sofrendo E você? Quando você me ligar, eu vou botar no Viva Nós É pra você ouvir o barulho da mulher Oh, na, na, tô sofrendo E você em casa, só chorando o dedo Estrela, a, na, 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 na E você em casa Onde o fazendeiro Estrela, a, na, 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 na Vila, a, na, 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 na TV, shows e eventos E buscar pra Ti, 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 paixão Essa vai Para o meu prefeito, para o meu prefeito Augusto Senda E cajueiro não dá coco coqueiro Não dá limão E aí? E aí? Eu sem você não dá não Olha a mosquinha sem cavalo Não derruba a dor no chão Eu sem você não dá não Para nossos peitinhos E começou a vaquejar E na galera Eu aqui sem você Já é quase madrugada E ainda não peguei nada Só pensando em Eu até já dei cantado E quase toda mulher Procurei todo amor E nada deu certo Eu acho que levei o zero O louco toquei e falou E cajueiro não dá coco Eu sem você não dá não Olha o vaqueiro sem cavalo Não derruba a dor no chão Eu sem você Isso é rei de orde aos alagôs Não dá limão Eu sem você não dá não Eu sem você não dá não Arrocha meu safoneiro E aí? 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 Eu sem você não dá não Olha a busquinha sem cavalo Não derruba a dor no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba a dor no chão Eu sem você não dá não Quem gostou dá um gritão pra me ouvir Boa gente Obrigado pelo carinho Prazer imenso A rei de Oribus Capé Vem aqui pela primeira vez Em igreja nova Em plena segunda-feira Uma segunda-feira que virou um sabadão Né vaqueiro? Obrigado pelo carinho a todos vocês Obrigado por ter vindo Ao nosso show Hoje aqui curtir a rei de Oribus Capé Abração também a galera de Arapiraca Que tá com a gente Obrigado O cheiro no coração Né vaqueiro velho? São 124 anos De emancipação política De igreja nova Obrigado pelo carinho meu prefeito Augusto Santos Obrigado pelo carinho Se a rei de Oribus Capé Tem vaqueiro aí? Tem, tem, tem Tem, tem, tem Hoje eu quero um dia de soceio Eu quero paz Sentir o cheiro dela Mas tudo que planejo Acorda cedo E trabalhar Top, 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 top E pra cá Aniversariante hoje é A galera A luz tá piscando O paredão tá tocando A rei de Oribus Capé É que vai ser você Toda na boca A luz tá piscando O paredão tá tocando A rei de Oribus Capé E o paredão tá tocando Hoje eu quero um dia Ai você chora Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque nem me lembro mais Mas tudo que planejo Acorda cedo E trabalhar E pra casa Descansar Mas tudo que planejo A galera Naciona Era pra tomar Mas de novo Deu em zona A luz tá piscando O paredão tá tocando A rei de Oribus Capé E trabalhar O paredão tá tocando Hoje eu quero paz A luz tá piscando O paredão tá tocando A rei de Oribus Capé E trabalhar Manhã é o cacete Hoje é a barra Pingo e foguete A luz tá piscando O paredão tá tocando A rei de Oribus Capé E trabalhar Hoje é a barra Plinga Plinga Alô minha primeira-dama Luciene Luciene Siqueiro Alô Geraldo Neto A rei de Oribus Capé Cadê meu Tchê 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 É bom demais, amor, sentir o seu Quando eu deixo sozinho, eu sou vida louca Quando eu der controle, bate assim com a beija na boca As meninas doçam, como a doce acabando Eu libero a tequila, o uísque novinha já vem remolando Quando dá um satinho, eu joguei Na lâmina, a droga vai ver que churrada é a boca Mas tá na suíte, ela vira uma espécie Você que é mulher, quem sabe canta em graça nova Amor, fica sozinho, tá caô Você me demola, eu vou, libera a voz, canta, canta com a rei de ouro, vai Amor, fica sozinho, tá caô Vê se me entende, por favor Você me demola, eu vou, joga a mão pra cima e diga Tchê, 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 tchê Abraçou o galera de Fernando Ui Eu não tô sozinho, eu sou vida louca Quando eu perco o gol, eu mato em cima, deixa a boca As meninas doçam, como a doce acabando Eu libero a tequila, o uísque novinha já vem remolando Amor, fica sozinho, tá caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Você me demola, eu vou Você me demola, eu vou, eu vou Amor, fica sozinho, tá caô Alô, Letícia Eu sou do jeito que eu sou Alô, minha amiga Letícia Tá completando o ano hoje É Letícia Parabéns, Letícia É 15 anos É de menor, é de menor, menina, rapaz Ela só tem 15 anos E quem gostou dá um gritão Levante a mão e tira o pé do chão A gente brinca e separa Eu levo o tapa na cara Eu tenho a propelação Sempre rola o ladere Uma amiga fofoqueira Alô, Alinho Alô, Alinho, você desce Olha, eu não vivo sem você Eu não vivo sem mim Eu nem conheço o cachorro Cachorrão Vem estar Você não vive sem mim Esse é bem prazer ou não, hein? Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Essa história é legal Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Todo mundo Essa história é legal Quem é do JJJ Levanta a mão da unha Grita pra me ouvir Aí você chora Aí você chora A gente brinca e separa Eu levo o tapa na cara Sempre rola o ladere Uma amiga fofoqueira Como é que é? Olha, eu não vivo sem você Você não vive sem mim Eu não me conheço o cachorro Olha, eu não vivo sem você Você não vive sem mim Eu não me conheço o cachorro Olha, eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Essa história é legal Eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Essa história é legal Eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Essa história é legal Eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando Essa história é legal E é dependendo aí A gente briga e separa A gente separa e rola E eu levo o tapa na cara E rola a BR Com a amiga fofoqueira Falando da minha vida Ali eu não vivo sem você Ali eu não vivo sem você Já me conheço, meu cachorro, pedo Se apostou comigo, sim Eu a praga, ela perdeu Eu vou pegando Essa história é legal E eu sou a cara Eu a praga, ela perdeu Eu vou pegando Essa história é legal Eu a praga, ela perdeu Eu vou pegando Essa história é legal Eu a praga, ela perdeu E quem gostou dá um gritão pra me ouvir Oh, meu prefeito Augusto Escuta esse teclado aí Eu tô virado, já tenho os três dias Vou falar o que eu nunca falei Eu sosseguei Eu achei, eu achei E joga, joga, vai! Se quer curtir balada, já vem seu vaqueiro Divida comigo o seu brigado Nessa vida agora somos dois Eu tô virado, já tenho os três dias Tô bebendo o que eu jamais me vi Vou falar o que eu nunca falei Eu sosseguei O homem foi o speed Na balada dessa vida de vaqueiro Eu sosseguei O derrota, o desplante Vou tentar procurar Eu achei Se quer cinema, eu sou pra beber Se quer curtir balada, já vem seu parceiro Vou ficar mais a noite inteira Divida comigo o seu brigado E nessa vida agora somos dois Três, três, quatro, milagros você quiser Três, quatro, milagros você quiser Ei, velho! Aí você chora, velho! Ei! Se numa eu, só pra beber Se quer curtir balada, já vem seu parceiro Vou ficar mais a noite inteira Esse é o meu gordinho, o gordo e o gordo Os gordinho mais sexy é a piranha Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Estrela, tá quente, Estrela? TV Web Um livro, outro dia, no estilo Don Juan Dormiu em ver a dor Pra tudo, todas iguais Tô namorando todo mundo E aí? Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo E 99% Mas aquele 1% cachorrão Aquele 1% cachorrão Safadão e elas gostam Bota o camaro pra fora Tira o camaro da garagem, cachorrão Tira o camaro da garagem, cachorrão Pra não dar o rolão Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A rua de velas, melas, se apaixonar Eu abro a flor, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração E no outro dia, no estilo Don Juan No meio de manhã, vamos pegar uma praia No seu marido Esse é o meu gordinho E aí? Você Aquele 1% Aquele 1% fazendeira vai cachorrão Tô namorando todo mundo E 99% anjo, bebê Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safadão e elas gostam Seu 1%, seu 1% Tia, 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 paixão Foi uma festa no setão pernambucal Cheguei na festa Já ouvi logo o voar Tome cuidado Quando for entrar no mato E vou chegando A ligeira e o arrogar Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega a cigana E deixa ele amarrado no morar Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saia dando Mas na frente avistei ele De quatro grito e botei um cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão De quatro grito e botei um cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão O touro ralho não aguentou a galera Amarrei ele no trono de arueira Ficou o cheiro da cascada Ficou o cheiro da cascada No meu chapéu na cerveira e no ginão Ficou o cheiro da cascada No meu chapéu na cerveira e no ginão Desse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da minha infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha moça Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri com o carro E honrei minha profissão Tem vaqueiro aí dá um gritão pra me ouvir Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista Como entram que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga a dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira e pega a varela Que pena que eu gasto o dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando e moleque doido Ele rasgada Sou prego partido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça E mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Vou levar nada Mas deixo um cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Se tem vaqueiro Se tem vaqueiro aí Dá um gritão pra mim ouvir Vai, vai, vai É como dizia o grande cara velha Eita vida de vaqueiro Da bichiga do bode Vaqueiro velho Bota outra pra nós Seu Marquinhos Bota Bota outra dose aqui Pra nós Seu Marquinhos Bota lá Não existe boi pesado Porque eu sou bom vaqueiro Pode ser qualquer novia Um boiato ou um garrope Tô-lhe sacada na faixa Chega em pena o cangão Minha luva Meu xingão Minha cela de encomenda Meu quadro espora amolado Minha verdadeira prenda És uma morena bela Debruçada na janela Ouvindo bater da cancela A rainha da fazenda Ser um vaqueiro pra mim É ser privilegiado Ou ser vagueiro em cima Ou vagueiro de correga Deixa eu chamar o meu prefeito Augusto Vem cá, dá um pulo em cá Pra mim tirar uma foto com a vossa excelência Tirar uma foto aqui do lado do senhor Com todo o respeito Guizão, tira um capricho nessa foto aqui Capricha aqui Guizão Aí Guizão Nosso prefeito Augusto Vaqueiro vai brigar Hoje foi uma segunda-feira Que virou um sábado Não foi Augusto? Né? Multidão maravilhosa Linda sua festa Bem organizada, viu? Tá de parabéns Quer agradecer a moçada aí? Sempre fui afim dessa Sempre fui fã dessa banda Rei de Ouro Rapaz, eu vim dizer Desde o ano passado Que eu queria trazer essa banda aqui Pra fazer essa festa aqui Pra nosso povo Entendeu? E eu gostaria de Pedir uma música Pra você Pode pedir Eu acho que eu já sei Eu já li seu pensamento Deixa eu ver se Eu vou mandar meu sanfoneiro Dá só o tom Pra mim ver se é essa aí mesmo Vai, dá o tom dela pra nós Vai Essa? Eu vou botar Eu vou Você vai ficar aqui comigo Aqui Nós vamos cantar ela agora Sabe cantar ela comigo? Não sabe Mas segura aí Segura aí Me dê chapéu aqui Que eu me empolgo mais Quando eu tô de chapéu Vai lá, vai lá Que eu vou cantar com o Augusto Segura lá, vaqueiro Segura, vai Tem vaqueiro aí Tem, 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 tem Tem, tem Esse é meu amigo Meu prefeito Meu amigo Augusto Sento Obrigado Meu carinho Meu prefeito Forte abraço Aqui Vem aqui O dedinho O dedinho E fez Me casado em rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua O padre é o coração Que quer amar você Mas toda vez que passa Ela tá na janela E quando olhou pra ela E quando olhou pra ela Não dá pra negar E todo mundo sabe Que eu gosto dela Meu coração Me pega no primeiro olhar O dedinho E o dedinho E o dedinho E o dedinho Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua O padre é o coração Que quer amar você Se passo numa praça Encontra uma flor Me lembra o meu chão E o dedinho E o dedinho Toda mulher que vejo Toda linha cachorro O dedinho E o dedinho E o dedinho E o dedinho Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa O padre é o coração Eu quero amar você Até meu telefone Eu mandei bloquear Reprei meu celular Pra teletra ser bom Tô fugindo de mim Pra não te encontrar Eu não vou suportar Te ver O padre é o dedinho O padre é o dedinho Mas você chora A gente esqueceu Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha nem sua O padre é o coração Que quer amar você Até meu telefone Mandei bloquear Quebrei meu celular Pra deletação Aí fui eu Essa é a marca Que veste os artigos Artista É a coça O dedinho O dedinho E o dedinho E o dedinho E o dedinho Só pra te esquecer Só pra te esquecer Meu secretário Eric Meu coração Que quer amar você Se tem vaqueira Se tem vaqueira Aí dá um gritão Pra me ouvir Ah, meu amor Como eu te amei Eu sonhei Como as coisas Eu sonhei Eu chorei Por nós dois Eu chorei O seu perfume Ainda está na minha roupa No travesseiro E também No meu lençol Se eu vejo a venta Ainda queima minha boca Se eu lindos olhos Brilham como a luz do sol Como as estrelas Que clareiam Meu caminho Sou desmante Como faz lembrar a lua Cantando as lindas Canções de um passado Ainda tristonho Louco de saudades Onde está você Cadê você Será que já Me ia esquecer Me enlouquecendo Me desejo Prometeu-me dar um beijo E até hoje Não me deu Porque agiu assim Revolou Fugiu de mim Pra nunca voltar jamais Vem matar a minha dor Vem trazer o meu amor Foi pra ele viver Em paz Doeu, 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 doeu Ela começou a doer E não parou E doer mais Meu gibão, velho, rei, me dá Me faz voltar ao passado Em 98 anos Levou-me e deixou em paz Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Aquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor E fez essa traição Usa outro não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio o mal sujeito Levou meu gibão de cor Meus olhos são rio de choro Fico olhando meus colegas Entrar na mata fechar Já foi meu lençom eu forro Sem meu gibão eu não corro De desgosto eu quase morro A mim morreu a queijar Tanta festa organizada Pra correr boi da madeira Dez de bão novo não serve É me dar uma carreira E o consolo que me resta É quebrar meu chapéu na testa Correndo na festa Correndo na festa E guarda peito e pernê É! 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 Tem vaqueira aí, levante a mordão, grita Amar seus defeitos Você é perfeito sem nenhum, aniversário e noite Quando o teclote, nem pinta os cabelos, você faz folha Bora cachorro! Panés, pulseiras e brincos naquele dia É gosto! Alô Paulino! Vai! Eu tenho medo de você mudar 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 Já, já tem massa, Felipe! Quem muda o cara Muita consciência É essencial Mesmo com a tua atitude Não destrói o brilho Vocês! Quanto mais simples, mais bonito Quanto mais simples, mais bonito Que seja amanhã Marivã Cavaleiros! Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Para me apaixonar Eu tenho medo de você mudar 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 Tem vaqueira e dá um gritão pra me ouvir Ei, meu poeta, é Valdo Silva Você tava com o cão dos toros, mas A busca do carro Oh, mulher, você é linda Não há você, não tem Meu coração é só teu Quando você me esquece Seu cheiro me erra bem Sempre Sinto por você Boa! Quando você me abraça Sorrindo bis e voz baixa As coisas já ligas que é paz Lá num quarto de banheiro Que vai nascer como eu E ter filho lindo demais Só faz a paixão crescer Tem mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordarem Vou contar nesse casal Eu vou carregar você Pega o churrão Pega o seu pé em pedaço A pistola é assim Assim vai Sou vaqueira apaixonada De amar gostante Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Você é minha paixão Amor é lindo demais E vamos ser felizes Você é minha paixão Amor é lindo demais Assim vai Tê 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí